Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Saúde a todos vós aqui presentes, todos os peregrinos que vieram até este Santuário de Fátima, todos aqueles que nos acompanham neste momento de oração através dos meios de comunicação social, saúde de modo especial, os que se encontram em viagem, os que se encontram nos estabelecimentos prisionais, todos aqueles que se recomendam às orações do Santuário de Fátima, os doentes, e vamos pedir pela paz no mundo e pelas necessidades da Santa Igreja. A oração pela paz faz parte da mensagem de Fátima. É a prática diária do Santuário. O Rosário, a oração mais insistentemente pedida por Nossa Senhora nas suas aparições da covadeiria, é por excelência a oração da paz. Logo na primeira aparição, em maio de 1917, Nossa Senhora disse aos videntes, rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. O Papa São João Paulo II dizia, não se pode recitar o Rosário sem sentir-se chamado a um preciso compromisso de serviço à paz. Procuremos então rezar por esta causa e também todos nós sermos promotores da paz. Vamos meditar nos mistérios gozosos. Primeiro mistério, a anunciação do anjo, do arcanjo à Nossa Senhora. Maria descobre a vontade de Deus e a abraça-a na totalidade. Maria é a Senhora da aceitação, da confiança, da entrega, do abandono permanente em Deus. Neste mistério, pedimos a Nossa Senhora do Rosário de Fátima por todos os jovens em discernimento para que, percebendo o projeto que o Senhor reserva para si, confiem na bondade das suas propostas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do vosso ventre, Jesus. Adói-nos as nossas ofensas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Deus, Jesus. Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu. Vida por todo o mundo, anunciai a boa nova. Vida por todo o mundo, anunciai a boa nova. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Deus transmita ao outro esta mensagem. E a noite da conhecer a outra nova. Vida por todo o mundo, anunciai a boa nova. Vida por todo o mundo, Anunciai a boa nova. Segundo o mistério, meditamos na visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Na visitação a Santa Isabel, a ação de Maria, de se pôr a caminho, indica simultaneamente Maria como mulher de caridade e mulher missionária. Ao sentir-se chamada, tem pressa para levar Cristo. Desinstala-se e faz-se peregrina do próximo. Peçamos neste mistério, por interação de Maria, Nossa Senhora do Rosário e de Fátima, por todos os jovens, para que a alegria de se sentirem chamados por Deus, os leve a ir ao encontro dos que mais necessitam e esperam pelos dons da graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita a ser a vossa vontade, a Deus, que a alegria de se sentirem chamados por Deus, que a alegria de se sentirem chamados por Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita a ser a vossa vontade, que a alegria de se sentirem chamados por Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita a ser a vossa vontade, a alegria de se sentirem chamados por Deus, que a alegria de se sentirem chamados por Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita a ser a vossa vontade, a alegria de se sentirem chamados por Deus, bendita a ser a vossa vontade, a alegria de se sentirem chamados por Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que a alegria de se sentirem chamados por Deus, bendita a ser a vossa vontade, a alegria de se sentirem chamados por Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que a alegria de se sentirem chamados por Deus, bendita a ser a vossa vontade, a alegria de se sentirem chamados por Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que a alegria de se sentirem chamados por Deus, bendita a ser a vossa vontade, a alegria de se sentirem chamados por Deus, que a alegria de se sentirem chamados por Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Não são palavras nem linguagem, cujo sentido se não perceba. O céu é corressor por toda a terra, e a sua notícia até aos confins do mundo. Terceiro mistério, meditamos no nascimento de Jesus em Belém. Hoje, o anúncio do Evangelho da alegria desafia-nos a ir às periferias para continuar a anunciar a Boa Nova. Diz o Papa aos jovens, onde nos envia Jesus, não há fronteiras, não há limites, Ele envia-nos a todos. O Evangelho não é para alguns, mas para todos. Peçamos, por intercessão de Maria, para que os sacerdotes e os consagrados sintam a alegria de poderem ser instrumentos privilegiados da presença de Deus, dos seus dons e da sua graça à Igreja, nos sacramentos, no anúncio da sua palavra e no testemunho da fé e do amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso Senhor, a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Jogai por nós que corremos a vós. Ó Deus Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade. À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Podem saciar-se da abundância da vossa casa. E vós, os inebriões, com a torrente das vossas delícias. Vida por todo o mundo, anunciai a boa nova. Vida por todo o mundo, anunciai a boa nova. Quarto mistério, meditamos na apresentação de Jesus no Templo. Jesus Cristo é a luz dos povos. Ele continua a manifestar-se hoje aos corações humildes, afáveis e generosos que se deixam surpreender pelo encontro com Cristo a partir dos acontecimentos do cotidiano. Peçamos, por interação de Maria, para que os pais saibam aceitar e nunca recusar a vocação dos seus filhos e nas famílias cresça uma cultura de abertura à beleza da vocação. Pai nosso Cristo é a luz dos seus filhos, que se deixam aceitar e 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 se deixam aceitar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, negrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Em vós está a fonte da vida, e em na vossa luz que vemos a luz. Conservai a vossa bondade aos que vos conhecem, e a vossa justiça aos homens retos da coração. Vida por todo o mundo, anunciai a boa nova. Vida por todo o mundo, anunciai a boa nova. Quinto mistério, meditamos na perda e no encontro de Jesus entre os doutores no templo. Ainda que os laços familiares liguem Jesus às coisas da terra, Ele, consciente de que era a sabedoria do Altíssimo, aponta com firmeza e suavidade o caminho da salvação. Até os doutores da lei estavam admirados com a sabedoria de Jesus. Peçamos a Nossa Senhora de Fátima para que os jovens recebam uma formação séria e integrada que os torne capazes de compreender as razões da fé e de alcançar um fértil diálogo com os homens de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso Senhor, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é. Amém. Oh, Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisam. Rezemos pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes, também pelos nossos governantes, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e as intenções que são recomendadas ao Santuário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sura, esperança a nossa, salve. A vós, para damos-nos gradados, filhos de Eva, a vós esperamos, mendo e chorando, neste lado de lágrimas. Heia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos trai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó comente, ó piedosos, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, Pai Santo, que nos amas com amor infinito, concedem-nos a graça de estarmos disponíveis à vossa vontade para fazer dela o nosso alimento e darmos aos homens testemunho autêntico de uma vida evangélica. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus Santo, em nós. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Bendigamos o Senhor. Amém. 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 Amém.